Olá, boa tarde! É uma alegria estar com você, começando mais um dia aí dentro da sua casa, você me acompanhando pela TV Evangelizar, sendo pelo canal do Satélite Aberto Digital ou pelo YouTube TV Evangelizar Oficial, estamos presentes em mais de 1.300 cidades. Nas redes sociais, mais de 85 milhões de acessos e mais de 5 milhões de inscritos em todas as nossas redes. Então, é muito bom estar aí na sua presença. Obrigada por estar comigo nesta terça-feira, ao vivo, hein, para todo o Brasil. Bom, no dia de hoje nós vamos entender um pouco como é o mundo das mulheres que fazem parte da construção civil. Um mundo que é basicamente masculino, mas as mulheres têm muito a contribuir. E a minha primeira convidada, que já está aqui, é a Adriane Nunes Ferreira, que é coordenadora do projeto e presidente da Ambien. Já já a gente fala com ela sobre este assunto. Terça-feira também é dia de pets aqui no programa A Vida em Foco, então nós vamos falar hoje sobre a prevenção de resfriados, que sim, acometem também os pets e devemos estar atentos, principalmente agora no inverno. E claro, para que a gente possa complementar ainda este dia, nós vamos entender a importância dos zoológicos, que vão muito além de entretenimento, como a maioria das pessoas pensa. Então, teremos duas convidadas para falar sobre este assunto e muitos outros assuntos que você acompanha a partir de agora, aqui no programa A Vida em Foco. E nesta terça-feira é uma boa oportunidade para a gente aprender mais sobre o mundo das mulheres dentro da construção civil. Olha só que interessante esse bate-papo aqui para abrir a nossa terça-feira. Essa mulher linda de olhos azuis aqui, imagina o sucesso que faz dentro da construção civil. Seja muito bem-vinda, minha querida Adriane Nunes Ferreira, é coordenadora do projeto e presidente da Ambien, certo? Seja bem-vinda. Obrigada, obrigada. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Podemos começar falando assim dos desafios desta área para as mulheres? Existem desafios ou você considera assim, não, é igual, é desafio para todo mundo? Como que é a tua visão? É desafio para todo mundo, mas acho que tem algumas questões especiais para as mulheres, né? Pela questão de preconceito mesmo, pela questão... Isso existe ainda, você vê? Sim, sim, existe, existe muito. Então, é sempre um provar, né? Você vai aprender aquilo e ainda você vai ter que provar que você é capaz de realizar e de chegar num nível de qualidade igual ou muitas vezes superior, que é o que a gente vê. As mulheres, elas atingem um nível de qualidade, pela questão do cuidado mesmo, da sensibilidade, né? Ainda maior do que os homens. É, e eu ia te perguntar, inclusive, será que esse provar-se não acaba sendo uma vantagem? Porque você tem que olhar com mais atenção, querendo ou não, né? Essa cobrança que vem, sendo ela justa ou injusta, ela acaba trazendo um benefício também, né? É, ele tem essa questão, né? De você estar mais atento realmente ao que você está fazendo, de ter uma dedicação a mais. É, e isso a gente tem visto, né? No nosso projeto, é, o envolvimento, o engajamento, o nível de mobilização dessas mulheres e dedicação delas. Que legal. E você, na, na, se formou faz tempo ou não? Faz, faz, já faz, tem mais de 15 anos. Mais de 15 anos. Então, eu imagino que na época que você fazia faculdade, você devia ser uma das poucas mulheres na sala ou não? Como que era? Não, porque eu sou arquiteta, então... Você também é arquiteta, tá. Aí, esse ambiente... Entendi, aí já é mais predominantemente feminino, né? Aí é mais predominantemente feminino e aí a dificuldade também de a gente encontrar mulheres, né? Com conhecimento em obra, trabalhando ali direto na construção, porque o mais natural, o mais comum, é ainda a gente ver dentro dos escritórios, né? E de projetos. Tá, e como, e o que que te levou pra essa área da construção civil? Então, é, essa questão de projetos de impacto socioambiental, né? Ele, ele não é um projeto simplesmente, né, da, da arquitetura ou da, de obras civis, mas o que ele tem junto com ele, né? Que é esse intuito de capacitar mulheres que estão em situação de vulnerabilidade, dentro de um contexto, né? De socio-econômico e territorial também. E aí que a gente tem desenvolvido esse projeto e aí eu acabo me envolvendo mais dentro desse cenário. Tem algo a mais que você se envolve. Tá, então me conta mais desse projeto. Como que ele começou? Como que vocês chegam nas mulheres ou elas vêm até vocês? Como que é essa dinâmica? Tá, esse projeto, né, é um projeto da Ambins, em parceria com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. Tá. E com a Prefeitura de Rio Branco do Sul. Então foi uma proposta específica pra Rio Branco do Sul, pra Madre, né, que é a localidade. E aí a gente foi até o território, enfim, fez, escreveu o projeto, apresentou, a gente foi selecionado, né, pra desenvolver esse projeto lá. E aí a gente foi até campo mesmo, batendo de casa em casa, falando, olha, a gente é da Ambins, tem um projeto, né, pra capacitação de mulheres, pra melhorias habitacionais. Vocês foram batendo mesmo, assim? Batendo, de porta em porta, com, né, pra um fletinho. E aí a gente fez uma primeira conversa com elas pra explicar o que seria o contexto, o que seria a proposta do projeto. A gente, né, tinha 20, até 20 mulheres a gente poderia trabalhar. Hoje a gente tá com 17 ativas. Ativa a gente considera que tem mais de 70% de presença. Nossa, tá, tá ativas mesmo. Isso, super ativas. E, mas a gente já tem mais de, acho que 32 que passaram pelo projeto. E aí elas estão sendo capacitadas em entender o que é um projeto, né, a parte de arquitetura, a parte dos projetos complementares. E aí a gente passou e tá agora na fase final das melhorias de fato. Então, aí a gente tá trabalhando questão, né, de melhoria em banheiro, melhoria em cozinha. Estamos construindo um muro de gabião, uma fossa ecológica. Tá sendo construída uma casa. Olha só, tudo como parte desse treinamento, dessa preparação. Isso, tudo como parte da capacitação, mas dentro daquele contexto de já colocar em prática. E o que a gente tem visto, assim, tem sido lindo, porque além dessa questão do aprendizado e do que a gente conversou antes, né, da dedicação e do capricho mesmo dela nas execuções, tem se formado também uma questão de uma rede de apoio, de fortalecimento, né. Então, a gente escutou algumas frases, né, uma delas era assim, ah, eu achei que eu tinha nascido só pra cuidar da casa e cuidar dos filhos. Então, assim, se descobrindo e vendo que pode muito mais, né, que é muito mais forte, né. Tem, ah, agora eu tô me sentindo poderosa, que ninguém me segura. Então, tem essa rede também, tem sido fortalecida entre as mulheres, né. E até o município, né, é uma prefeita e ela abriu, inclusive, vagas pra que as mulheres que estão sendo capacitadas, que elas possam trabalhar com construção civil também, fazendo parte da prefeitura. Que legal. Então, elas têm ali uma oportunidade de aprender uma profissão nova e também gerar renda a partir disso. Com certeza. Tudo isso envolve o projeto. Tudo isso envolve o projeto. Que legal, que legal. E quanto tempo que é essa capacitação? Porque você falou que tem 17 que estão ativas, então eu imagino que começou e vai finalizar com elas. Depois, quais são os próximos passos, né, a continuidade? Sim. Então, são essas, né, 17 ativas, mas a gente iniciou isso em janeiro. Tá. E aí, teve lá janeiro essa mobilização, porta em porta. Fevereiro foi parte de vistoria das casas. A gente entendendo mais o que que era, né, a realidade de cada uma delas. Em março, a gente começou, de fato, as oficinas. Então, aí, todos os sábados, desde março até agora, a gente vai na comunidade e tá trabalhando com elas. Elas, elas têm também algumas tarefas durante a semana, né, que ficam pra executar. E aí, agora a gente tá nessa fase de finalização mesmo do projeto de intervenção em campo. Aí, a gente vai ter a formatura delas no dia 1º de setembro. Que legal. Acho que vai ser um momento muito especial também. Vai, vai sim. Vai, sim. A gente tá vendo ali as imagens, já dá pra ver no rosto delas, né, a dedicação ali. Com certeza. Beleza, isso. E aí, a gente, né, essas imagens, a gente é trabalhando dentro do contexto da realidade, né, que elas estão inseridas ali. Então, a gente ia, né, realmente passando e discutindo cada situação. Ah, como que tá a estrutura dessa casa. Alguma dessas estruturas era uma casa das moradoras ou não? Todas das moradoras. E os materiais, de que forma que vocês conseguem? Os materiais, nesse caso, entrou como contrapartida do município, né, então a prefeitura entrou com essa contrapartida e aí, a partir deles... Nossa, que interessante esse projeto, né, porque é um ganha-ganha, quer dizer, a prefeitura contribui com o material, as meninas contribuem com a mão de obra e aprendem e fica um ganha-ganha, né? Sim, sim. Que interessante isso. É, é uma maneira que você consegue, né... Baratear também, né, esse custo de... É... E dar dignidade, né? Exato, e eu acho que trabalhar algumas questões, né, que sempre quando a gente pensa em déficit habitacional, a gente sempre pensa em novas moradias. Sim. Mas a gente tem um problema que 80% é de necessidade de melhorias nessas moradias. Onde vocês estão, que talvez até substituiria a necessidade de novas moradias. Exatamente. Em alguns casos, claro, não em todos, né? Exatamente. Muito interessante. Não tinha ainda ouvido falar de um projeto assim, muito inteligente. Que legal. Parabéns. Obrigada. E vocês têm pretensão de ter uma nova turma, já que essa vai se formar em setembro ou não? Temos, temos. A gente já está trabalhando com algumas possibilidades de replicar o projeto. Replicar para outras prefeituras, não sei, né, sair de Rio Branco. Isso, tem uma... A gente já está conversando sobre uma proposta para outra localidade, em Rio Branco, mas também com outros municípios, né, que pode ser feito. Porque a gente entende que é uma atuação realmente inteligente e que otimiza, né, os atores ali envolvidos. Sim, muito, muito legal, muito legal. Parabéns mesmo, viu? Vou deixar o contato ali da Ambiense, tem o site, tem o Facebook, tem o Instagram, tudo aparece aí para você que quer conhecer mais também sobre essa proposta. Muito obrigada, viu, Adriane? Sempre bem-vinda, tá? Eu que agradeço a oportunidade e é sempre um prazer falar sobre esse projeto e sobre essas mulheres. Fica o convite para conhecer mais. Obrigada, viu? Eu faço um convite para você, no dia de hoje, dia 8 de agosto, nós teremos uma missa especial aqui, tá? A Santa Missa, que está aparecendo aí para você na tela, direto da Catedral Nossa Senhora da Conceição, na cidade de Nazaré da Mata, Pernambuco, será presidida por Dom Francisco de Assis Dantas de Lucena, que é o bispo diocesano de Nazaré da Mata, a partir das 19h, aqui pela TV Evangelizar. Agora a gente vai para um intervalo e na volta nós ainda falaremos sobre pets com resfriados e teremos uma sessão especial para entender mais sobre os zoológicos também. Eu volto já. Quando tudo parecer desmoronar, não tinha nada para me comer, sabe, padre? Não tinha como comprar, meu aluguel estava atrasado, meu cartão não tinha conseguido pagar. A única saída possível é a oração. E como o Senhor diz, rolai as pernas do meu caminho. Eis que em oração, em oração, em oração, em oração. Pois o socorro de Deus, imediato. Segunda-feira de manhã, meu esposo me mandou uma mensagem e disse, caiu o dinheiro? Eu falei, não. E eu disse para ele, olha, até o final do dia, nossa bênção vai chegar. Quando foi, antes de meu dia, esse dinheiro caiu na minha conta, padre. Paguei o meu aluguel, paguei o meu cartão. E mais uma graça, padre. Consegui arrumar o trabalho. Vou começar hoje. Foi uma ação imediata de Deus. Testemunhos reais, testemunhos de fé. Experiência de Deus. Você mãe, esposa ou você mesmo que está aí agora, sofre com o alcoolismo? Você com certeza já ouviu falar no TED Contro. O antiálcool mais famoso e comentado em clínicas de recuperação em todo o Brasil e países da Europa. É um sucesso de vendas. Quer saber como ele funciona? Como ele age direto no seu cérebro? TED Contro é o único suplemento que atua no sistema nervoso central, criando aversão ao álcool. Diminuindo aquela compulsão e o desejo de beber ao longo do tratamento. Ligue de qualquer lugar do Brasil para 0800 580 2760 e peça o seu TED Contro. A ligação é grátis. Você paga no cartão de crédito em até 10 vezes ou no boleto bancário com a primeira parcela. Só para daqui a 45 dias. E ainda ganha um presente especial. Ligue agora mesmo para 0800 580 2760 e peça já TED Contro. Viva na TV Evangelizar. A tradição e a devoção da festa de Nossa Senhora do Pilar. Padroeira de Antonina, litoral do Paraná. De 6 a 15 de agosto. Transmissões ao vivo para você e a sua família. Dia 12 tem projeto Fé na Praia. 3 da tarde, teatro de bonecos. 4 da tarde, aula de Zumba. 5 da tarde, show com William e Renan. E 6 da tarde, show com Danilo Diba. Festa de Nossa Senhora do Pilar em Antonina. Fique ligado na TV Evangelizar. E vivencie toda a devoção e alegria dessa celebração especial. Já estamos de volta com o programa Vida em Foco. Que bom ter a sua companhia. Todas as tardes estou aqui com você, viu? De segunda a sexta-feira com temas diversos para você ajudar a sua família, para você ajudar a si mesma com todos os conteúdos que a gente traz aqui. E informação importante agora, já olhando um pouquinho adiante ali no futuro, Festa de Jesus das Santas Chagas. Que tal você já começar a se programar? Chama ali a teus vizinhos, teus amigos, teus parentes. Quem que você quer convidar para fazer uma viagem até Curitiba? Aproveita, já conhece o santuário, conhece a obra Evangelizar. E participe conosco a partir do dia 18 de setembro até o dia 24, uma semana de festa, Festa de Jesus das Santas Chagas. Então, é o momento de você, sim, se preparar. Se você vem em caravana, você precisa fazer o contato com a nossa produção. Tem o e-mail caravanas.evangelizarepreciso.com.br E tem dois números aí de telefone, um que você pode ligar, 0 operadora 41-322-16428. Se preferir, não, Carol, eu prefiro o WhatsApp, daí já escreve tudo por ali. 419-8708-7038. Todos os contatos estão aparecendo para você aí na tela. Importante é só você se programar, não deixe para a última hora, porque a gente quer você aqui, tá? Quem sabe a gente fica mais próximo, você assiste aqui, ó, de Curitiba, direto ao vivo, programa Vida em Foco, hein? Venha participar conosco desta Festa de Jesus das Santas Chagas. Também quero te convidar hoje à noite, bom, o Padre Reginaldo está em Orlando, Estados Unidos, e vai fazer de lá uma missa que será transmitida para você que acompanha aqui da TV Evangelizar. Será às 20 horas aqui do Brasil, tá? Então hoje no dia 8 de agosto, ao vivo da Resurrection Catholic Church lá nos Estados Unidos, em Orlando. E amanhã, às 11 horas da manhã, nós teremos uma transmissão da novena de Perpétuo Socorro, também aqui pela TV Evangelizar, amanhã às 11 horas da manhã. Bom, já que a gente está nesse inverno aqui em Curitiba, estava assim, estava um veranico, que estava todo mundo achando que estava no lucro, de repente veio o inverno de novo, né, 15, 13 graus, os animais de estimação também sofrem com essa temperatura variando o tempo todo. Então a gente precisa estar atento a alguns sinais, para que eles sejam evitados. Eu compartilho com você essa matéria a respeito de resfriados em cães. Vamos lá. Bom, um espiro pode ser sinal de uma gripe, de um resfriado, ou de outra doença de um vírus com quadro pulmonar. Mas se nós temos essas doenças, os nossos pets não ficam longe. A tutora do cãozinho Teodoro sabe bem os cuidados que é preciso ter com o seu bichinho de estimação. Ele usa a roupinha quando está mais frio. Um dia, assim como hoje, como ele tem bastante pelo, eu não coloco. Aí de noite, como ele fica dentro de casa, ele dorme comigo. A médica veterinária Andréia Meireles explica quais são as doenças respiratórias que acometem cães e gatos. Os cães têm gripes, então são resfriados, comuns, e os gatos também. O gato tem mais asma e bronquite. Mas nessa época do ano, eles geralmente ficam com bastante problema de tosse, dificuldade respiratória, por conta desses vírus que vêm junto com o frio. Quando eles têm os pelos curtos, usar roupinha, caminha, cobertores, deixar eles num ambiente mais aconchegante, que não tenha nenhuma fonte de friagem, nem de vento direto. E também nós temos a vacina contra a gripe. Então, nessa época do ano, geralmente faz a vacinação para a gripe em cães. Em gatos, não, mas em cães tem vacina também. Nesses casos, o melhor é levar o pet para um veterinário e não tentar medicá-lo em casa. A indicação nunca é indicada sem a indicação correta de um profissional, de um médico veterinário que esteja medicando esse animal, prescrevendo. A gente normalmente identifica os processos virais, gripais, principalmente em cães, com coriza. Então, o nariz dele começa a escorrer, o olho lacrimejar, ele começa a espirrar e tossir com bastante frequência e dificuldade de caminhar, dificuldade respiratória e apatia. Ele fica mais deitado, ele não se levanta muito. O que a gente indica? Nesse caso, a gente indica sempre levar o médico veterinário a uma clínica para que possa ser prescrito o medicamento correto. Principalmente porque os medicamentos humanos não podem ser utilizados nas mesmas dosagens para os cães. Então, muita gente tem criança em casa com 3, 4, 5 quilos e fala, ah, eu dou 5 gotinhas de dipirona, meu cachorro tem 5 quilos, eu vou dar 5 gotinhas de dipirona. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses medicamentos humanos utilizados em animais. Não é que a gente não possa utilizar, a medicina veterinária até indica alguns medicamentos humanos, mas a gente tem que tomar muito cuidado na utilização e não medicar sem nenhuma indicação médica. Então, sempre necessário a gente fazer essa indicação. Cada bichinho de estimação é único e pode ter necessidades diferentes. Portanto, a melhor forma de saber como cuidar do seu pet no inverno é conversar com seu médico veterinário de confiança. É um fato que, de fato, o nosso ambiente, ele influencia sim nesses espirros, nesses resfriados, né? A mudança de temperatura. Porém, eu vou dizer que os poluentes também são um grande problema. Mas, aqui em Curitiba, a gente tem uma boa notícia, porque a cidade de Curitiba fez uma parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, junto com o INPE, para assinar um acordo de intenção nessa redução de poluentes. Isso é um grande avanço e quem tem mais detalhes para nós é o nosso querido Lucas Marconsoni. Acompanhe comigo. Curitiba será pioneira em um ousado compromisso para prevenir o aquecimento global. É a única cidade que tem um plan clima. Um plano que estuda o clima, transformando a cidade em um centro ecológico. Nós temos um plano de clima para 2030 e até 2050. Somos a primeira cidade a ter feito um plan clima. E a ideia é usar o INPE para nos ajudar a monitorar as chuvas, os ventos, fazer de Curitiba um centro de apoio à ecologia, como eu prometi para o grupo C40 contra o aquecimento global. A nossa ideia é que Curitiba seja uma experiência piloto e que a partir daí a gente possa fazer escala nacional. A assinatura do Protocolo de Intenções prevê o trabalho em conjunto entre a Prefeitura de Curitiba e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E vai contar com atividades de adaptação para as mudanças climáticas. E se pergunta o que é que o INPE tem a ver, o satélite com as enchentes, isso tem tudo a ver. Não é possível você ter um magiamento do que acontece aqui na Terra, que não seja com reforço de alta tecnologia e, ao mesmo tempo, o INPE está na base do dia a dia das necessidades dos brasileiros e brasileiras. O projeto prevê envolvimento das escolas nas mudanças climáticas. Ao todo serão instaladas mais de 400 estações de pluviometria, equipamento que mede o quanto choveu em um determinado espaço de tempo. Nós temos um imenso programa de macro-drenagem, mas mais do que isso nós queremos cuidar do plantio de árvores, de diminuir o aquecimento global e, agora, com a ajuda do INPE, nós vamos cuidar da terra desde o céu. Nós vamos controlar o que pode acontecer de ruim. Curitiba vem se destacando com iniciativas de sustentabilidade, táxis e ônibus elétricos, o desafio de plantar 100 mil árvores, além do programa Mais Energia. Desafios muito positivos, né? Que bom que a gente tem esse tipo de interação. É uma esperança que nós temos para melhorar o nosso ar. Vamos fazer um intervalo bem rapidinho. Na volta a gente fala um pouco mais sobre os animais, entender o papel do zoológico, inclusive para a preservação dessas espécies, viu? Eu volto já. E nós já voltamos em clima de pets nesta terça-feira para você que me acompanha de todo o Brasil. Olha só, o corpo de bombeiros da cidade de Araras, em São Paulo, acabou adotando uma espécie de mascote que apareceu por lá, um cãozinho que eles deram o nome de esguicho, que acabou, assim, virando mesmo mascote, adotaram. Vamos ver se esse cãozinho tem algum papel especial. Acompanhe comigo. Desde que chegou no corpo de bombeiros, o esguicho só sabe brincar e receber carinhos. O vira-lata de cerca de quatro meses foi resgatado pelos homens da corporação no final do mês de junho, após uma denúncia feita por telefone. Como mostram as fotos, o cão havia caído num buraco e correu risco de morrer ali. Mas deu tudo certo e ele ainda ganhou um lar. A ocorrência veio através do Cobom, né? Eles acionaram a gente para fazer o resgate dele, que estava no interior de uma broca, numa construção no Jardim Manacá, aqui em Araras. E a gente foi fazer o resgate do cachorro e na hora que a gente tirou ele de lá, a gente viu que não tinha nenhum dono, nada, não tinha ninguém no local que estava manifestando que era dono do cachorro e a gente trouxe até o quartel. E no próximo dia a gente ia levar ele já ao canil municipal e aí veio a ideia da gente adotar o cachorro, né? Na forma de mascote aqui do quartel. Para recebê-lo, a equipe do Corpo de Bombeiros preparou um cantinho todo especial na recepção. Tem caminha, brinquedos e petiscos. E claro, não faltam carinhos. Até uma roupinha com o símbolo da corporação, o esguicho ganhou. Por hora, ele passa mais tempo por lá para não correr o risco de sair na rua. Mas, durante o dia, tem sempre alguém para levá-lo até a garagem, onde com mais segurança ele pode explorar o espaço. O animal ainda não está castrado e nem foi microchipado, mas tudo isso será feito em breve pela ONG sempre ao seu lado, que também ficará responsável pelas vacinas. A decisão de adotá-lo foi vista com bons olhos por todos que agora, entre uma ocorrência e outra, podem ir até o esguicho e trocar um carinho. Eu acho que fica bem mais agradável o clima aqui no quartel. E ele dorme bastante, então é até um motivo que a gente fica brincando muito, que ele veio aqui para descansar, né? E é uma alegria a mais no quartel. Desde o momento em que ele chegou no quartel, houve bastante engajamento da sociedade, aqui do pessoal do quartel do efetivo, mesmo do bombeiro, e da sociedade em geral. Algumas ONGs vieram ajudar também. A gente está de portas abertas. Ele é muito dócil também. Às vezes vem criança que conheceu o quartel, ele é super dócil. Para soldado Ana Carolina, a rotina, que por muitas vezes é pesada, ficou até mais leve desde que o cãozinho chegou por lá. A gente já percebe, assim, todo mundo chega, vai lá fazer um carinho nele, dá um abraço, sai para passear. Então mudou um pouquinho a rotina do quartel para melhor, né? Deu um ar mais leve aqui no quartel, porque às vezes é muito estresse, muita correria. Às vezes a gente vai lá e dá um abraço no cachorro, já fica feliz. A gente está gostando bastante. Bom, se você já gosta de cachorro, gostou dessa história, imagina um zoológico inteiro. Eu não fui lá, mas a nossa produtora Amanda foi e gravou para a gente tudo o que ela viveu. Acompanhe comigo. Olá, Carol. Muito boa tarde para você. Boa tarde a todos que acompanham o programa Vida em Foco nesta terça-feira. Olha só que legal onde nós estamos. Num dos principais pontos turísticos da cidade de Curitiba, o zoológico. Nós estamos bem aqui na entrada. O zoológico está situado dentro do Parque Regional do Iguaçu, que também é o maior parque urbano do país e ainda considerado um santuário ecológico para muitas espécies. Como hoje é dia de pets aqui no programa, a gente pensou, por que não falar também sobre animais silvestres e selvagens? Então eu convido todos vocês a virem neste passeio junto com a nossa equipe. Boa tarde, Ranúzio. Conta para a gente, por gentileza, o que é o serviço de acantonamento, a sua função e também um pouco sobre a vivência aqui no zoológico. Quais são as espécies que as pessoas mais gostam de visitar? Boa tarde. A casa de acantonamento, o acantonamento ecológico, é uma atividade única no Brasil, pioneira no Brasil, sobre imersão da natureza, sobre os aspectos de conservação e preservação, a educação ambiental num todo. A gente recebe crianças da rede municipal de Curitiba. Elas dormem lá, a gente faz um pernoite conosco e fazendo várias atividades, no geral, sobre a preservação do meio ambiente. O zoológico de Curitiba, já nos seus 42 anos, é uma área de 600 mil metros quadrados. São várias espécies de bicho, mais ou menos 130 espécies. A gente não tem mais o zoológico como exposição de animais. A gente trabalha muito a educação ambiental, o comportamento, a contemplação da natureza com as pessoas. E sempre que estiver ao zoológico, procurar tratar com respeito o ambiente, porque, de alguma forma ou outra, esse espaço aqui virou a casa de alguns animais que não têm mais condição de voltar para a natureza. E a respeito das visitas, quais são as principais orientações que vocês passam para as famílias, para as crianças que vêm aqui visitar os animais? A primeira orientação é que o pessoal venha disposto, porque é um percurso com algumas subidas, é uma área de mais ou menos 4... é um percurso de mais ou menos 4 quilômetros. E, assim, a principal de todas, né? Quando vier ao zoológico, é observar o comportamento, né? Nenhum animal está dentro do zoológico com a função de entreter a população que vem aqui, né? Esse bicho que está aqui, ele pode ter sido resgatado, pode ter sido... ter tido um histórico ruim no passado. Então, a gente está fazendo de tudo para que ele tenha uma continuidade de vida boa, né? Dentro das condições que a gente possa oferecer. E quando o público vem para fazer essa observação, para fazer essa visita no zoológico, o comportamento induz muito o comportamento do bicho. Se eu grito na frente da ilha do chimpanzé com o chimpanzé para chamar a atenção, o chimpanzé vai reagir de uma forma hostil comigo. Isso não é legal, isso incomoda o bicho, né? Então, a gente tem que ter respeito e educação sempre pelos animais que estão aqui. A gente pergunta também a respeito da alimentação. Muitas pessoas, às vezes, vêm com as crianças que querem jogar pipocas ou qualquer tipo de alimento para os animais. Isso, então, não é recomendado. Não, de forma alguma, os animais zoológicos são muito bem tratados, né? Graças a Deus, tem uma equipe de nutrição responsável por isso. É uma alimentação bem balanceada com todos os nutrientes e proteínas e vitaminas que esses bichos precisam para ter uma vida sadia, tá? Esse comportamento de jogar alimentação para o bicho interfere na saúde do animal. A gente pode ter um problema muito sério, com uma intoxicação ou algum outro problema que o bicho venha comer uma coisa que não é acostumada, tá? Por enquanto, eu fico por aqui e daqui a pouco a gente volta com mais informações. Que bom, então, que a Amanda foi visitar o zoológico, mas a gente vai agora conversar com as especialistas para saber para que serve um zoológico. Parece uma pergunta óbvia, mas a maioria das pessoas relaciona o zoológico com lazer, certo? Mas não, tem algo mais ali que diz respeito aos próprios animais, né? Não é feito somente para os seres humanos. Então, deixa eu receber aqui minhas duas convidadas. A Cláudia Regina Bosa, que é bióloga do Departamento de Pesquisa e Conservação da Fauna da Prefeitura Municipal de Curitiba. E a Amanda Letícia Borges, que é acadêmica de Ciências Biológicas da UFPR e estagiária da Divisão de Educação para a Conservação da Fauna. Estamos bem equipadas aqui, né? Sejam bem-vindas, viu? Obrigada, a gente que agradece o convite, né? Obrigada, meninas, obrigada. Então, vamos começar por esse que parece, talvez, um pouco óbvio, mas não é, né? De entender o papel do zoológico, principalmente do ponto de vista da biologia, enfim, da ciência, né? O que você me diz? Querem repartir a fala? Você falou de lazer, né? Você falou de lazer, vai falando, Amanda. Você falou de lazer e, na verdade, os zoológicos surgiram assim. O primeiro intuito era o lazer. É, lazer, manobra de massa, as pessoas ficarem próximas. Então, quem tinha animais diferentes, animais exóticos, que eram os grandes imperadores, que podiam ir lá para os outros continentes, que ainda eram desconhecidos, traziam esses animais diferentões. E aí, expunham, tinham coleções particulares. Então, eu costumo dizer assim, nas nossas conversas, né? Que zoológicos, eles surgiram de uma forma muito errada, né? Tirando os bichos do seu habitat e colocando eles para a exposição humana. Assim como a gente fazia há algum tempo atrás, também com os seres humanos, né? Então, existiam zoológicos humanos. Sim. E não existem mais. Quem sabe um dia, zoológicos que sejam só de exposição, que sejam só de lazer, também deixem de existir. Porque nós estamos num momento de mudança, né? Ah, então hoje em dia existe aqueles zoológicos que são apenas lazer. Existe ainda ou não? Infelizmente, em tudo na nossa vida, né? Tem coisas que são boas e tem aquelas que não são tão boas. Sim. Então, a tendência é que os zoológicos, que tenham esse perfil só de diversão, eles acabem tendo que se remodelar para continuar existindo. Porque existe uma grande pressão da sociedade para que esse tipo de coisa deixe de existir. E aí, a principal diferença seria o quê? O próprio cuidado com esses animais, o estudo que está, a ciência que está por trás, o que que diferencia? Quer falar um pouquinho, Amanda? O zoológico de Curitiba, ele tem um papel muito grande na educação ambiental, né? Onde a gente sensibiliza as crianças e adultos também. Então, tem educação envolvida. Isso. E a gente quer mostrar, né? Que muitos animais, a grande maioria dos nossos animais, 70% vieram de situações irregulares, né? Então, para a gente mostrar a realidade... Tráfico de animais, por exemplo, ou não? Isso, né? Eu e a Cláudia, a gente costuma falar que o zoológico, ele existe por conta dos problemas que o humano causa. Entendi. Então, é uma forma de preservar as espécies. Sim. Então, os zoológicos, eles devem hoje ter um papel conservacionista. E o que que é conservação? É trabalhar para a manutenção das espécies na natureza e também os zoológicos. Porque os animais que estão fora da natureza, que a gente fala que é excito, que é um termo que quem trabalha com biologia conhece bem, e tem os incito, que estão lá na natureza. Então, por exemplo, o lobo-guará. O lobo-guará é um animal muito singular, né? É só do Brasil. É do cerrado, que é o berço das águas do nosso país. E ele está ameaçadíssimo, né? Nós, recentemente, assistimos uma palestra que o lobo-guará está pegando sarna. Sarna é doença de cachorro doméstico. E por que que isso está acontecendo? Porque ele está perdendo a sua casa, que é o cerrado. E aí, os zoológicos entram nesse sentido, ajudando a estudar a biologia desses animais e tentando trazer conhecimento e pesquisa para que ocorra, de fato, a conservação deles na natureza também. Então, é trabalho em conjunto. Então, hoje, o zoológico tem que ser um centro de conservação da natureza, envolvendo educação, envolvendo lazer também. Ele tem que ter várias vertentes, né? Tá. Então, eu poderia dizer que, por exemplo, o zoológico, ele é uma espécie de uma réplica daquele hábita, daquele local inicial onde estavam os animais. Tem que ter essa preocupação com a flora também. Sim, tem que ambientar o animal. E se pensa também nesse retorno do animal ou não? Uma vez que ele já está no zoológico, ele não pode mais retornar, porque tem esses de resgate, né? Também, esses animais. Então, o que acontece? Quando um animal, ele... A gente, na verdade, no zoológico, tem uma demanda da sociedade, né? Então, eu falo assim, eu, enquanto formada na área, né? Eu gostaria muito que zoológicos não existissem porque eu não gosto de bicho preso, né? Não gosto. Mas, infelizmente, nós temos alguns que precisam ficar porque eles não têm mais como voltar pra natureza, porque a natureza é fantástica, né? E o animal aprende muito com ela. Num zoológico, por mais rico que seja o zoo, por melhores que sejam os técnicos que lá trabalham, a gente não vai conseguir simular tudo que a natureza faz na vida daquele animal, né? Então, um exemplo. Se um animal é uma ave e ele foi pego de apreensão, e por vários testes que são feitos, se verifica que é um animal que faz pouco tempo que está preso e que tem condições de voltar pra natureza, rapidamente é escolhido o local, porque você também não pode ir, né? Tem que ser no local que ele existe, naturalmente. Tem que entender um pouco da biologia, porque senão ele pode não conseguir entrar num grupo. Então, tem vários fatores. E aí você liberta esse animal. Mas isso é uma parcela muito pequena, né? Então, grande parte dos animais já estão acostumados com os humanos, não sabem mais procurar comida, ou foram retirados da natureza bebês e não aprenderam com suas mães, né? Então, a Amanda até pode falar um pouquinho, né? Que o que acontece, né? Quando você tira um bebê da natureza e depois vai pro zoológico e você tenta devolver. Se isso pode acontecer, se é fácil. É, então, por exemplo, a gente tem muito tráfico de primatas aqui no Brasil. Então, as pessoas, elas caçam o filhote e a mãe e o primata, né? O macaquinho, ele fica bem agarrado nas costas da mãe. E pra você ter aquele filhote, tem que matar a mãe. Ai, meu Deus. Então, eles matam a mãe e pegam esses filhotes. E quando esses animais conseguem ser resgatados, né? Eles não conseguem mais aprender na natureza, porque é a mãe que ensina tudo. A mãe que ensina a procurar comida, a mãe que ensina a limpar o próprio pelo, a mãe que ensina a andar, a pular de uma árvore pra outra. Porque quando os primatas, eles têm uns dois, três meses, a mãe até deixa ele andar um pouquinho na floresta. Mas ela fica ali embaixo, vendo se vai estar tudo bem com ele. E a partir do momento que ele é retirado, né? A vida dele nunca mais vai voltar a ser a mesma. Daí, esses filhotes, quando são resgatados, eles têm que ser sob cuidados humanos. Entendi. Nossa, então, tem que pensar bem, né? Eu não sei o quanto as pessoas têm noção. É que assim, pra mim parece talvez uma coisa meio clara, né? Se você tá pegando um animal de um tráfico de animais, é algo pra se desconfiar. Nem sempre a pessoa sabe disso, né? Mas tem que considerar tudo isso, né? Na verdade, é uma... Como a gente falou de educação, né? Entra isso. Então, na verdade, a questão é assim, a pergunta, né? Por que eu preciso ter um macaco em casa? Sim, é uma pergunta ótima pra responder, né? Por quê? Será que volta lá aos tãos antigos que queriam só ter? Por quê? Por status, né? Por que eu preciso ter um papagaio em casa? Por que eu preciso ter um... Por que eu não posso ter um gato e um cachorro, né? Que já são domesticados? É, e que na natureza eles não têm mais função, porque tem outros canídeos e outros felídeos que fazem a função lá, né? Então, porque a gente tem esse exercício de poder. O humano, ele faz isso, né? Sim. Então, é muito importante que a gente trabalhe nas escolas, nos zoológicos, nos centros de conservação. Esse tipo de pensamento, né? Então, pra que eu vou ter um bicho desse, tá? Porque daí, o que acontece? A pessoa não dá conta de ter esse bicho, porque ele não é doméstico. Ele é um animal selvagem, silvestre, que vai demonstrar agressividade, principalmente um primata, com o passar do tempo. Se for macho, mais ainda, né? E fêmeas também. E aí, a pessoa não dá conta. E daí, pra onde que vai o bicho? Para o zoológico. E aí, é feito todo um trabalho, tenta colocar numa família, às vezes não dá certo, o animal fica sozinho. Então, essa ideia de ter um animal e devolver pra natureza, não é tão simples assim. Não, não é. Então, por exemplo, nós temos no nosso zoológico alguns animais, alguns papagaios, que nasceram lá e que foram reintroduzidos na natureza. Papagaios de peito roxo, existem parcerias com outras instituições e eles foram devolvidos. É colocado radicolar, é feito todo um trabalho de acompanhamento, é pra ver se o animal pariu com outro animal, se ele entrou no grupo, né? E tem animal que, mesmo tendo sido treinado pra sair, né? Pra voar, pra ir embora, ele não quer sair da gaiola. Então, essa é uma grande dificuldade. É, tudo muito detalhe, assim, tem que ter a sensibilidade, né? Isso. Muito bom. Cláudia, agradeço a tua presença. Amanda, agradeço a vocês. Obrigada. Tem no Facebook o Zoológico Municipal de Curitiba pra você aprender mais também. Muito obrigada, tá? Obrigada, a gente que agradece. Obrigada. Obrigada. E voltamos ao Zoológico de Curitiba com a nossa querida Amanda. Acompanhe comigo. Carol, eu já estou de volta e agora muito bem acompanhada, viu? A nossa equipe se dirigiu aqui até o recinto das lhamas. E eu trago uma curiosidade pra quem está nos assistindo. Aqui no Zoológico de Curitiba, todos os animais recebem um apelido único e especial. Então, se você quer descobrir, saber esses apelidos e quais são os animais que podem ser visitados, venha. Eu convido você a vir até aqui o Zoológico Municipal de Curitiba. Lembrando que a visitação no local é de terça a domingo, das 10 horas da manhã até as 4 horas da tarde. Você pode vir com a sua família, venha preparado. E lembrando também que pessoas em todo o país, pelo Brasil afora, podem visitar zoológicos, esses locais de preservação ambiental e de cuidado com os animais que também tem em outros estados do país. Então, procure aí o zoológico mais próximo de você e vá fazer esse passeio especial com a sua família. Eu me despeço, vou ficando por aqui e até a próxima. Tchauzinho! Tchau Amanda, tchau pra você também. Me despeço, mas amanhã a gente tem um novo encontro. Amanhã você vai aprender um pouco mais sobre a estomatologia. Você vai saber o que é. E também teremos algumas indicações de livros infantos juvenis. Tudo no programa de amanhã a partir das 3h30 da tarde. Eu espero você continuar aqui na nossa programação. Beijo, fica com Deus! Tchau! 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 Tchau!